Décio Pichinini deixa o fofocalizando e demissão preocupa a todos. Após Mara Maravilha, Mamba Bruschetta, agora foi a vez de Décio Pichinini deixar a atração. De acordo com informações do Notícias da TV, Décio não faz mais parte do fofocalizando, quer dizer que ele foi dispensado da atração. O SBT anunciou que Décio sairia de férias, mas não informou quando ele voltaria para o programa. Agora de acordo com o Metrópolis, que diz que na última quarta-feira aconteceu uma reunião no SBT e lá foi decidido que Décio Pichinini não faz mais parte do programa. A emissora resolveu dispensá-lo e em seu lugar o repórter Gabriel Cartolano irá substituí-lo. Alguns fãs do apresentador se preocuparam com uma possível demissão de Décio e ele ainda continua como jurado no quadro 10 ou 1000 do programa do Ratinho. Então fica aquela pergunta no ar, vai fazer muita falta sem Décio Pichinini no fofocalizando? Tchau, tchau. Tchau, tchau.